Como é que chamam a cria da vaca? A cria da vaca é a bezerra. É bezerra? Bezerra ou bezerra. Se é macho é bezerra. Pronto. E quando já é adulta? Quando já é adulta? Quero dizer, pequenina é bezerra? Pequenina é uma bezerrinha. E depois? Se for uma bezerra. É vaca, depois em crescida já é vaca. Já é vaca. Se for macho é um boi. É um boi. Pronto. E da ovelha? A ovelha é um cordeirinho, a gente chama-lhe borrego. É o borrego ou borrega, feminino ou masculino. Crescido é o carneiro. É a ovelha e o macho é o carneiro. E para a cabra? A cabra é o cabrito, em pequenos cabrito ou cabrita. E é em crescidos. Portanto, é a cabra e é o bode. O bode. Masculino. Pronto. E o que tem a ovelha que se tira precisamente neste tempo? Ah, a lã. A lã. E como chamam quando tiram a lã? Tusquiare, é Tusquiare. Pronto. E que mais? A vaca, a ovelha e a cabra produzem? Leite. Leite. E como chamam aquela parte onde tem o leite? É os tetos da vaca. Mas tudo junto? Aquela bolsa onde estão os tetos? É o teto. São os tetos. É onde há o leite. São os tetos da vaca. Não se chamam a mojo? Ah, também se chamam. A mojo. Antigamente era. A mojo, sim. Era a mojo. É uma palavra mais antiga. Agora se chamam tetos. Sim. Os tetos lá no norte... E quando tiram... Lá no norte falam ubre também? Lá os tetos... Três, quatro secos pegados é os tetos. E o porto é moleque. Como achavam quando tiram o leite? Ordenhar. Ordenhar. E lá na região do seu marido se fala mogir. Mogir. É diferente. E faziam algo com aquele leite? Queijos. Queijos. Queijo e o homem é assim. E como é que se fazia o queijo? O queijo... Olha... Isso é doce... Mas vamos lá... A ver... Eles ordenham, ordenhavam, traziam o leite... Porque aqui havia muitas pessoas que não haviam. Havia pessoas que não haviam. Traziam o leite... Depois... Eles tinham o leite... Que era... Era... Coado. Coado. Com uns panos de lino. De lino. Que era para qualquer pelo... Que qualquer coisa ficasse no pano. E havia um... Uma planta que era o cardo... Que punham e ainda ponham. Agora também já ponham... Uma coisa que se compra na farmácia. Mas... O cardo... Esses... Que eram bons com o cardo. Ah... Como é que elas... Para depois fazer um... Como é que eles... Para coalhar... Tinha que coalhar o leite... E depois... Com o cardo... Com o cardo... E dava-se o cardo para coalhar... E depois... Fica coalhar... Fica em... Fica em... Fica com o queijo. Fica... Segur... Fica tudo agarrado. Fica uma pasta. E depois aquilo com as mãos... E tiravam... Aquelas... Eles apertavam, bem apertado, para sair um líquido, que lhe chamam um churrilho, não era o coalho, a água do leite, churrilho, e o que ficava é que era o queijo, para fazer o queijo bem apertado. Havia umas coisinhas redondas, que é quando fazem os queijos, metiam aquela massa dentro desses chinchos, chamavam-se chinchos, e apertavam-nos bem apertados, e depois, para sair aquela água toda, e viravam-nos, iam virando, e depois... Vamos ao sal. Pois, era temperado com o sal e com o carne, não era nada, acho que era mais ou menos assim. E depois ficavam a secar? Ficavam, os queijos ficavam a secar. Olha, uma vizinha minha tinha um caniço, assim, destes, de cana, onde os punha e todos os dias os virava, para eles irem secando. E aquele churrilho que ficava, e ficava sempre um bocados de queijo, aquela massa do queijo, que chamavam borregas. Era, aquilo depois era para comer, que fazia-se com, era, vá lá, não era leite, era do leite. Aquele churrilho, aqueles bocados, punham-se num prato e faziam-lhe sopas de pão, e comiam aquilo assim. Eu não comia, porque eu não gosto de queijo, não gosto de leite. Mas a minha mãe gostava muito, e o meu irmão também gosta muito. E ainda vendem, nos supermercados vendem, chamam-lhe, olha lá em Almada, no Pinho doce, costumam ter umas caixinhas, diz lá, Travia, chamam-lhe Travia. Esse tal churrilho com, para a gente lhe chamar aqui ao mês. Tá, tá, tá bom. Vamos, senhora, titititinho. Ah, a cria do porco, como é que chama? É o bacro, aqui é o bacro. Agora já é o porquinho, é o bacorinho. E como é que se fazia, tradicionalmente, a matança? A matança, olha, as, portanto, engordavam o porco, e quando vinha a altura do Natal, que é o tempo já mais frio, faziam a matança. E convidavam, assim, as pessoas, os vizinhos, as pessoas mais amigas, que os homens eram necessários para ir, para segurarem o porco. Punham-no, os homens seguravam-no para as patas e para as orelhas. E um com a faca? Punham o porco, assim, em cima de um poial e um com um tacho ficava a parar o sangue e um despetava-lhe lá a faca no sítio que o matava logo e saía o sangue, que aquele sangue depois era para cozer e para comer. E o porco, depois de morto, punham-no, assim, aí no chão e traziam-no, entretanto, nenhum trazido, aí do campo, tojos, que são, que pica, é assim, para queimar em cima do porco, para, por causa do pelo do porco, para semiscar o pelo do porco. E raspavam aquilo. E utilizavam os tojos para isso? Os tojos para queimar. Saquinhos, claro. Saquinhos, não, era bastante. Aquilo é um arbusto que há aí no campo, em todo o lado. Que dá uma florinha amarela. Amarela, é isso. E pica? E aquilo pica. Traziam uma carrada daquilo e era com aquilo que se mescavam o porco. E depois raspavam-no com facas, bem raspado, para aquela pele que ficava preta, queimada, tudo bem raspadinho. Entretanto, abriam e punham em cima de uma mesa, abriam o porco e tiravam-lhe as partes de dentro, as tripas, as gorduras, as banhas do porco, os cacholas, os rins, que é o fígado, cachola, aqui chamam cachola, mas é o fígado, do porco, aquelas partes dentro do porco, que era para fazer depois a fritada. Porque depois, enquanto os homens faziam, tratavam ali do porco, cozia-se o sangue e depois era esse sangue que punham num prato, era temperado, com alhos, coentros e cebola, também punham. E ia o azeite e o vinagre, e eles depois de fazer aquele trabalho, vinha tudo para a mesa e iam comer esse sangue. E depois, já à noite, fazia, à tarde, à tardinha, fazia-se a fritada, que já era, com essas carnes com fígado, com rio, essas partes de dentro do porco, e carnes magrinhas, de lombo, de bocados faziam, ao lume, numa caçorola de barro, que é mais gostosa, é a caçoeila, era a caçoeila, chamavam assim, caçoeila, era a caçoeila, a gente agora é que diz uma caçorola de barro, mas era a caçoeila, era a caçoeila, faziam isso tudo nessa caçoeila, ao lume, depois punham-lhe dentes de alho, punham umas batatinhas, para não ser só carne, ali misturado, depois aquela caçoeila vinha para a mesa, e todos comiam dali, e era o dia da matança, agora já fazem, quando comem o sangue, fazem umas febras, já assam umas febras também, para comer, e depois fazem a fritada, é a mesma coisa ainda, a fritada, fazem na noite. Lá no norte não no dia que se mata o porco, não, só fazem o sangue, a camidela, e comem outra carne, ou coelho, ou galinha, outra coisa, e no outro dia mexem na carne toda. Pois é, é verdade. Aqui não. Aqui é aquele primeiro dia de matar mesmo. Põem um porco pendurado. Depois fica pendurado. Pois aqui não, aqui não põem o porco pendurado. Ah não? Não. Aqui cortam logo tudo. Aqui cortam logo, fazem logo os... No mesmo dia? Sim. Põem depois de aberto, de tirarem as partes interiores, e as banhas, que é para fazer depois a banha, tiram as costelas, aquela parte toda, e de antes, como não havia arcas, não havia luz, as costelas, aquela parte das costelas era tudo partido, com uma manchada, cortavam aquilo tudo, aqueles ossos que ficavam com carne, para depois pôr na panela com o feijão e o grão, eram salrados, que era para aguentarem, e aquilo ficava ali até acabarem-nos depois. E o porco, a parte das patas, as da frente e as de trás, faziam logo os presuntos, cortavam-nos logo, que isso depois, no outro dia, ou passado depois, não sei quanto tempo, é que punham-nos na salgadeira, nos caixotes de madeira com sal, aquilo era tapado ali de sal, durante uns meses, bastantes meses, ficava ali bem curtido, no presunto, não era pendurado ao fumeiro, ao fumeiro era aos chouriços. Lá lá em cima estão uns dias só, com o sal e depois... Aqui não, aqui estavam meses, olha lá o cão, vem aí, será que já o meio-irmão solta, anda cá, que tipo de chouriços faziam? Aqui fazem só o chouriço de sangue, sai lá daqui, o chouriço de sangue, o chouriço de carne, daquelas estripas delgadas, e depois das grossas, é chouriço de carne, é da mesma carne. Mas o tem montado? Tá. Ah, pois tá. Aleito também. Ai mãe. Fernando! Olha! O texito de caleiro tem um recado para ti. Faziam, depois das tripas grossas, enchiam-nas, e enchiam a bexiga, aquela parte tonda, e faziam aquelas chouriças cheias de voltas, que aquilo era para depois, durante o ano todo, aquela chouriça para comer com pão, para fazer sanders, para comer assim. As delgadas eram mais para a panela, e para fazer frito com ovos, ou assada, mas a carne era da mesma temperada, era da mesma carne, só as de sangue, é que eram de... Diferentes. Diferentes. Tinha... Tinha o sangue, e tinham aquelas carnes que tinham mais ensanguentadas, aquilo era tudo picado para as chorizes de pão de sangue. Essas de sangue era para cozer na panela, para quando se fazia o grão, feijão, repulho, metiam-lhe, porque a carne que se gastava era essa, só de carnes de porco. E com isso dava para ter... Era para o ano inteiro. Era para o ano. O presunto, no verão, já no verão, eu me lembro da minha mãe, lavaram os presuntos e... Lavavam-nos e... Lavavam-nos e... Porque aquilo, estavam ali no sal, a curtir. Até que se partiam. Bastante tempo. Até que se partiam. Até que se partiam para comer. Pois.